Olá, no NBR Entrevista de hoje vamos falar de um tema que é sinônimo de música, poesia, pintura, escultura, dança e tem tudo a ver com a identidade do povo brasileiro. Nosso tema inclui questões de conhecimento e os hábitos adquiridos não só no meio familiar, como também na sociedade da qual fazemos parte. Quer saber do que eu estou falando? Confira no assunto do dia. Ela é fundamental para a formação do indivíduo e para a transformação de uma sociedade e está inserida em um ciclo de trocas. O artista no palco sente prazer em mostrar sua criação e há aqueles que a apreciam. No programa de hoje vamos falar da relação do brasileiro com a cultura e como o poder público incentiva as atividades culturais no país. Teremos também a participação de artistas renomados. Acesso à cultura, agora no NBR Entrevista. Não saia daí que este assunto vai dar o que falar. E para a nossa conversa convidamos o artista plástico Ralf Goethe. Obrigada pela presença, Ralf. Seja muito bem-vindo ao NBR Entrevista. Muito obrigado. Agradeço, Mara. Ralf, vamos começar definindo o que é cultura. Não é só entretenimento, diversão, é muito mais que isso. É muito mais, é dificílimo ser definido porque é tudo, tudo é cultura. O alimento na mesa, as tradições, o risco na parede, tudo é cultura. Toda a nossa expressão se dá na forma de cultura. Então, a gente tem que compreender que a arte é uma parte inserida em um processo de expressão. Agora, o Brasil tem identidade cultural? Qual é a identidade cultural do Brasil? Tem, sem dúvida. Tem. Acho que se há um problema nessa área é exatamente a imensidão, a vastidão da cultura brasileira, que se expressa de tantas formas. Um território muito grande, uma cultura muito grande, muito vasta, muito variada. E na sua opinião, qual seria essa identidade? Teria uma coisa definida? Acho que ela tem por definição uma eterna carência de se encontrar. Acho que ela também se define pela contínua inserção, a urgência por inserir seus componentes. Nós ainda temos uma dívida grande com relação à cultura indígena, por exemplo, que é parte nossa intrínseca e para a qual nós tantas vezes viramos as costas. Da mesma forma, a cultura negra, a cultura afro, ela também ainda é muito pouco assumida, inserida, reconhecida. Ou a cultura de gênero ou as tantas variadas, porque são sempre muitas. Então, uma cultura brasileira, uma cultura da variedade, uma cultura extremamente rica, expressiva, que eu adoro acompanhar e avistar, porque avisto em todos os cantos, né? Avisto em todo... Gosto especialmente naquilo que ela expressa de mais singelo, de mais simples, da dona de casa, do lavrador, do engraxate, do menino que faz um grafite esquisito na parede. Essa expressão mais singela, né? Agora, o brasileiro, de uma forma geral, ele tem acesso e estímulo para consumir cultura? Tem acesso e estímulo a consumir a própria cultura na sofreguidão da vida. Não aquela cultura formal das galerias, dos museus, das instituições, das bibliotecas. A cultura do livro, por exemplo, que é fundamental, é muito pouco difundida e assimilada e cultuada e vivenciada no Brasil, né? Se você pegar o número de brasileiros que leem um livro por ano na vida, um livro na vida, é muito pouco, é muito pequeno. Então, essa cultura que é fundamental, porque é a cultura que atravessa o tempo, é a cultura formal, né? Essa que se formaliza de tantas maneiras, né? Então, a essa cultura o acesso ainda é muito restrito, ele ainda é muito do privilégio. A arte é uma expressão do privilégio. Isso não tem como escapar, né? Em todas as suas formas. Mas a cultura é uma expressão maior, mais ampla, mais diversa, mais contínua, diluída no cotidiano. O acesso à cultura pode começar desde cedo, ainda na infância. Nossa equipe foi conhecer de perto o espaço cultural do Tribunal de Contas da União, que recebe, em média, 2 mil visitantes por mês. A maioria de crianças e jovens estudantes. Roda aí. Uma aula prática de arte e cultura. Quem não gosta? Eu gosto de vir nesses passeios porque eu aprendo mais. E nada melhor para ensinar essa turma do que a obra do ícone da arquitetura brasileira, Oscar Niemeyer. Exposição em cartaz no Centro Cultural do Tribunal de Contas da União, em Brasília. O que eu mais gostei foi as arquiteturas. Eu achei o desenho dele bem legal. Tem várias coisas aqui que eu nunca tinha visto e eu estou bem curiosa para ver as que ainda não vi. O Centro Cultural do TCU é um espaço arrojado na capital do país. As obras são escolhidas a dedo por um conselho curador formado por cinco especialistas. O espaço cultural, eu diria que, na verdade, essa é a nossa vocação, é de conseguir contribuir para a formação desse cidadão. Esse novo cidadão, principalmente, porque a gente atende os pequenininhos, né? A gestora conta que muitos se surpreendem ao encontrar a arte num tribunal de contas. Acho que todas as instituições começam com o museu. A evolução para um espaço cultural e depois para um centro cultural, ela veio de um entendimento de que a gente precisa abrir as portas. A gente precisa se comunicar com as pessoas. Esse é um espaço público. As pessoas têm que se sentir integradas. É extremamente importante, não só para as crianças, como para o professor também. Esse contato, esse empoderamento, essa participação, tanto do professor quanto das crianças, da escola, esse envolvimento. Então, a gente sai de espectador para atuante, né? Ralf, esse espaço aí no tribunal de contas, ele faz parte de um projeto, né? Que você conhece bem. Eu acompanho um pouco, porque hoje, muito honrado, faço parte da comissão curatorial da Galeria Marco Antônio Vilaça, que é, que pertence, faz parte da estrutura do Instituto Cezedelo Correia. E o espaço é novo, a galeria é novo, o edifício é novo. Acho que precisa ser urgentemente incorporado na agenda cultural da cidade. Funcionou durante muito tempo na sede do TCU, na Esplanada, e agora tem espaço próprio. Então, nesse sentido, é um ganho muito significativo. O espaço é lindo, a galeria é excelente, tem um espaço do museu também, que é muito bonito. E, felizmente, tem as atividades já regularizadas e a cole já recebe, na prática, tantas posições bonitas, boas, importantes, quanto, como você disse, essa visitação. Os colégios vão, são levados. Isso implica uma estrutura cuidada, uma estrutura difícil de ser mantida e que é muito, muito importante. E o espaço tem feito isso, a galeria Macantone de Vilaça recebe, já regularmente, nas suas novas dependências, um bom fluxo de estudantes. Agora, os museus também são bons programas para crianças e jovens aprenderem, não é isso? É maravilhoso. E aqui nós temos o Museu da República, na Esplanada, que é tão lindo, que tem um acervo próprio muito bonito e tem uma sequência de eventos e exposições imperdíveis. Por sorte, graças à localização, à assinatura do prédio, é um edifício do Niemeyer e tudo, mas isso estabelece, assim, fatores de atração, de tal maneira que o museu é bastante bem visitado. Eu sempre quero mais, tá? Sempre quero mais, desejo mais, desejo mais inserção dessa expressão no cotidiano das pessoas, especialmente dos alunos, porque é de profunda importância. Esses lugares fazem criar hábitos, né? De que maneira a educação influencia nessa criação do hábito cultural? A educação é alguma coisa, se não um hábito, a construção de hábitos. Acho que é exatamente essa a noção mais ampla do que seja uma educação. Eu pertenço a uma geração que teve o privilégio de viver uma outra experiência. Eu cheguei em Brasília em 1962 e fui experimentar o modelo proposto por Anilson Teixeira para uma nova escola, para uma nova educação brasileira. Então, eu fui viver a escola classe, a escola parque, o esquema da educação integral. Nós tínhamos aula de manhã e de tarde. Era uma perspectiva que, infelizmente, a prática política não conseguiu reconhecer o sentido e universalizar. Mas, então, eu fico sempre com esse pano de fundo, né? Essa referência de uma prática que eu tive muito criança, eu tinha nove anos de idade, quando fui viver isso. E agora, o que eu sei é que aquilo, a educação integral ali, me privilegiava com um encontro muito bonito, com tantas diferentes expressões. Ter dentro da prática da escola não só o currículo formal, mas a noção de que é na escola que eu aprendo a conviver, que eu aprendo a me expressar, que eu aprendo a ter uma noção crítica sobre o mundo. E é lá também que eu vou encontrar e conviver com livros, com filmes, com histórias, com outras expressões, inclusive com meios de trabalho. A escola é, essencialmente, o início de uma relação de trabalho. Para quem está começando no meio artístico, nada melhor do que ter um pontapé inicial de quem já tem experiência. Olha, você vai conhecer agora o Ciclo Curare, um projeto aqui de Brasília que forma curadores renomados com artistas iniciantes e ajuda a promover a obra deles. Dá só uma olhada. Esse projeto, ele é um desafio para o artista, ele é um desafio porque são artistas que nunca trabalharam com curadores e você pegar um nome porque o curador vira um mito na cabeça da gente. Então, você trabalhar num espaço de dois meses para um projeto que vai ter essa visibilidade e ter esse tipo de exposição é um desafio grande. Acho que é um laboratório de experiência tanto para o curador quanto para o artista e, para a comunidade, é um espaço de formação de público. O Ciclo Curare, ele, para mim, foi um... acho que é um lugar, assim, muito especial nessa trajetória que eu venho construindo. Então, acho que é um ponto, para mim, um marco, né? É uma oportunidade, assim, imensa e uma experiência que hoje ainda estou tentando entender a dimensão disso, assim, de forma pessoal, sabe? Trabalhar com o Lino Valente foi super bacana para mim, é um artista com uma potência super grande, está começando agora a trabalhar e eu já venho trabalhando com artistas que já tem uma trajetória, então, para mim, foi uma experiência refrescante. Me permitiram tentar fazer essa experimentação, ao invés de entregar um texto escrito, que é o que fica normalmente para as pessoas em relação ao curador, mas fazer um vídeo que eu chamei de memória de curador. O espaço foi todo pensado em torno da ideia da vitrine, que era uma ideia que eu já pensava há muito tempo. O trabalho principal, que é Entre Céus, que é o que está na vitrine, ele é uma experimentação que a gente teve em relação ao vídeo, né? A projeção e a fumaça. Então, basicamente, ele funciona como a fumaça, ela cumpre um papel ali de, talvez, um alcance imaginário do que a gente quer propor através do vídeo, né? É um projeto que tem que pensar no público que está passando, passando na própria arquitetura mínima desse espaço, uma vitrine de 1,20 por 2,60. Eu entendo que o público, ele é essencial, porque, na verdade, é para... Eu acho que, em última instância, o artista, nós, atores desse meio, trabalhamos para o público. Eu sempre disse para os meus alunos, que sempre me perguntaram, na universidade, como é que se faz para viver como artista? Eu acho que, antes de tudo, tem que haver uma paixão pela história, né? Na verdade, não há solução sem paixão. Bom, então é isso aí, Ralf. Para viver a arte, é preciso paixão, mas também tem que ter oportunidades, né? Incentivos para isso. É oportunidade de trabalho, né? É o que todos nós queremos. Essa pergunta se pode fazer na porta de um supermercado, na rodoviária, né? A resposta é uma só. O que nós queremos é oportunidade de trabalho. E o artista, da mesma forma, quer, deseja uma oportunidade de trabalho. Você nos mostrou as imagens do ciclo Curare, que acontece na Decorators, e é uma situação incrível, porque é uma raríssima galeria dedicada à experiência da curadoria. E isso é muito oportuno, isso é muito importante. É claro, naturalmente, é uma galeria de arte. O que você vai encontrar lá são obras de arte, são expressões, experiências, instalações, vídeos, pinturas, expressões de artistas locais, mas isso sob uma noção de curadoria. O ciclo é muito importante, ele acontece ao longo do ano, são oito ou nove eventos programados. Eu tive a chance de inaugurar o ciclo desse ano, fazendo a curadoria do Gustavo Silva Amaral. Foi uma super experiência para mim. E é uma linda, pequeníssima galeria, no comércio local da Zanorte, e eu recomendo sempre a visita. Nós vamos para o intervalo agora e, na volta, nós vamos mostrar como as instituições públicas investem na cultura no país. Até já! Já estamos de volta e o assunto hoje no NBR Entrevista é acesso à cultura. E o nosso convidado é Ralf Goere, artista plástico. Por que muitas vezes, Ralf, a cultura aparece como algo superfluo? Eu não consigo imaginar nada mais importante do que a cultura, do que o incentivo, a expressão de todos, a expressão nacional, a expressão de uma identidade. Porque ela nos dá um chão sólido para toda a construção. Então, eu fico meio tonto com a perspectiva, mas eu reconheço, você está certo na sua colocação. Há uma dificuldade de entendimento do que possa ser a prioridade da cultura. O fator monetário pode ser considerado empecilho, tanto para o acesso à cultura, quanto para a promoção da arte? Por quê? Não, não creio que possa, não. Acho que recursos, de todas as formas, nós temos. E isso nunca é... Eu não vejo isso como um problema. Acho que se há um problema aí, será sempre uma questão de gestão. A dificuldade de compreender como gerir esses recursos e as questões tantas de desvio, de dificuldade de controle dessas destinações. Não dá para simplesmente priorizar e colocar a cultura em alguma espécie de patamar. Há segurança pública, há educação, há saúde, há alguma coisa mais ou menos importante. Tudo isso tem uma importância bastante equilibrada. É o conjunto desse investimento, junto com cultura, que tem que ser sempre estimulado, para que nós possamos ter uma ascensão, uma ascensão social mesmo, em termos de uma expressão nacional, em termos de um acesso a uma identidade nossa. São todos esses elementos juntos sendo geridos simultaneamente. Muitas instituições públicas, especialmente os bancos, investem na cultura do país. Você vai conhecer agora projetos que contam com financiamento ou parcerias públicas. Olha só. O Transborda Brasília é um projeto que veio, foi escrito em 2013, teve a primeira edição realizada em 2015, com recurso do Fundo de Apoio à Cultura, do Distrito Federal. A segunda edição, em 2016, contou com o patrocínio da Caixa Cultural. E essa edição agora desse ano, novamente com o Fundo de Apoio à Cultura, do DF. O Transborda é um prêmio de arte contemporânea, dirigido a artistas do Distrito Federal e região do entorno, num espaço para pesquisa desses artistas premiados. A gente trabalha com gestão financeira, com assessoria de comunicação, com designers, arquitetos, iluminadores. É um grupo grande de profissionais trabalhando, curadores, artistas, enfim. É uma rede que se forma para que um projeto saia do papel. A gente compõe o júri de uma maneira diversa. São jurados que vêm de diversas partes do Brasil. São jurados com renome nacional e internacional, que vão se dispor a ver todos os portfólios que chegam às mãos deles. Então, assim, acho que, na verdade, o impulsionamento mais importante é esse. A exposição, a seleção é uma consequência, é um recorte. Mas o financiamento público é fundamental. É fundamental. Para a gente chegar num... Para ter acesso ao recurso privado, a gente já tem que chegar com números, com realizações anteriores. Não se começa nada em cultura sem um subsídio público. Os bancos têm uma participação fundamental nesse cenário. Especialmente os que têm centros culturais na cidade, que são a Caixa, o CCBB. São espaços que, ainda que não contem com financiamento do banco, a gente trabalha com sessão de espaço, por exemplo. Então, o Transborda é um exemplo ótimo disso. A gente trabalha com financiamento do Fundo de Apoio à Cultura, mas executa a exposição dentro da Caixa Cultural, que conta com toda uma infraestrutura, com toda a visibilidade. E é claro que isso impulsiona o projeto também. Ralf, os editais e investimentos públicos são imprescindíveis para que projetos como esses se concretizem? São, são imprescindíveis. É fundamental que tenha um aporte direto, que dê apoio e subsídio. No caso, aqui nós temos o FAC, que é fundamental, é um fundo de apoio à cultura, a partir de lei distrital que destina parte do orçamento do GDF à área específica da cultura. Sem ele, não consigo imaginar a transformação que nós conseguimos impor ao circuito cultural em Brasília, no Distrito Federal. É impossível imaginar sem o suporte do FAC, e ele vem direto desse aporte do GDF. E a partir do gerenciamento de programas, de projetos, de propostas, de produtoras independentes, de artistas, de tanta gente. Isso é importantíssimo. E através da música, da literatura, das artes visuais, também do teatro, que as pessoas comungam sentimentos, trocam emoções. Isso é importante. E compartilham a vida, porque a vida é isso. A vida não é uma experiência fechada em mim. A vida não sou eu, trancadinho no meu canto. A vida é exatamente o compartilhamento de uma experiência, de um ponto de vista, de uma expressão. A Lei Federal de Incentivo à Cultura, mais conhecida como Lei Rouanet, é um dos principais meios de promover a cultura no país. Nós conversamos com algumas pessoas sobre a importância desta lei. Dá só uma olhada. A gente acha, tem certeza, não acha, tem certeza que a arte e cultura é um fator de desenvolvimento econômico e humano. É um fator de upgrade, de subir as pessoas a um nível de civilidade, a um nível de não violência, a um nível de entendimento como ser humano. Eu preciso lhe contar o que anda no meu peito, hein? Tem muita gente que tem um talento e essas pessoas nem elas mesmas se reconhecem com esse talento. Então, quando você tem a fotografia publicada na rede social por uma entidade oficial, que é o caso do Brasília Photoshop, e as pessoas que estão assistindo a essas fotografias na rede, estão comentando, elas estão curtindo, compartilhando, elas começam a dar um feedback para esse autor que ele nunca teve. Depois, se você é classificado entre os 400 melhores, você vai para o livro de arte do festival com essas fotografias publicadas. Eu criei uma companhia de teatro aqui em Brasília em 2005. E aí, observando outros artistas de teatro do mercado, eu vi que uma das possibilidades para a gente alavancar a carreira era a Lei Rouanet. Então, em 2006, eu inscrevi meu primeiro projeto. Saí distribuindo o projeto para várias empresas e a primeira empresa que fechou com a gente fechou em dezembro de 2006. A partir daí, começou a captar e renovar com essas empresas por mais ou menos oito anos. Então, a Companhia de Comédia de Quatro é Melhor viabilizou grande parte da carreira do grupo por meio da Lei Rouanet. Há um tempo atrás, a gente não tinha essas ferramentas. Hoje, a gente tem e gente muito boa trabalhando dentro dos projetos, dos editais. Eu acho interessante. A empresa, a princípio, elaborava projetos para os artistas. Agora, a gente já faz prestação de contas, todo o acompanhamento da execução junto ao Ministério da Cultura e também já consegue atuar junto às patrocinadoras para entender qual o perfil de projeto que elas querem patrocinar e oferecer projetos sob medida, projetos da nossa cartela de clientes. A gente tem uma demanda grande de clientes no Brasil inteiro. Atendemos virtualmente. Tem muita gente que vem a Brasília só para reunir com a gente. E, se não me engano, a gente ultrapassou a barreira de 400 projetos já inscritos na Lei Rouanet. Tem que ter um know-how, tem que estar sempre se atualizando, instrução normativa, decreto, a própria lei crua. A gente tem que saber disso tudo. Então, a gente tem uma equipe de elaboradores, revisores, supervisores, só para entender a lei. Eu entendia que eu ia precisar de dois anos para sedimentar o festival com recurso próprio. O meu recurso acabou no primeiro ano. E eu tive que buscar a sociedade. O recurso da sociedade acabou no segundo ano. Aí, no terceiro ano, o que nós vamos fazer? A gente ainda precisa de tempo para sedimentar. E a Lei Rouanet foi a única forma que a gente encontrou para que a gente pudesse dar continuidade ao festival e ele ganhar corpo para a autossustentabilidade, que deve acontecer daqui a dois, três anos. Então, eu acho que, nesse ponto, a Lei Rouanet foi o que salvou o festival. Mesmo que você não se torne um profissional da música, mas isso faz muito bem ao ser humano. Enriquece toda a parte criativa, a parte emotiva, sensível. De convivência. De convivência, interação, mais tolerância, menos preconceito. Quero me levar contigo Se você disser que sim E quiser voar comigo Quero me levar contigo Se você disser que sim E quiser voar comigo Meu planeta é seu amigo Meu planeta é seu amigo Com uma longa história Bastante criticada Isso é necessário também É importante Você não pode imaginar A implementação de uma lei Que destina recursos oriundos De uma renúncia fiscal Porque basicamente é isso A Lei Rouanet é essa destinação São sempre recursos que deixam de ser pagos na forma de tributos E são destinados pelas empresas Como investimento direto à cultura Você não pode imaginar que isso fique estacionado em um modelo único Constantemente tem que ser revisto Reconversado Reimaginado Redirecionado Como uma lei de incentivo à cultura Ela é genérica Ela atende aos mais diferentes campos e áreas de atuação Eu sou artista plástico Então eu sempre quero puxar a brasa para a minha sardinha Reconhecendo que é importante a importância das promoções na área de artes plásticas Mas a Lei Rouanet tem esse mérito enorme De subsidiar tantas atividades Independente das críticas que sejam feitas Há de se reconhecer Que foi através da Lei Rouanet Que se organizou Se formalizou o mercado de trabalho Nas artes plásticas no Brasil E da mesma forma em outros tantos segmentos Porque é através da lei Que se normatizaram Tantas funções Se regularizaram Essas relações Inclusive se definiram limites e tetos Para essas remunerações Então hoje nós temos um fato concreto Você não vai mais para a universidade Se formar apenas artista plástico Você vai encontrar uma área de trabalho Que é bastante ampla Para que eu faça a minha exposição de artes plásticas Para que eu mostre a minha pintura Eu preciso de um curador Alguém que escreva um texto Alguém que faça a montagem da minha exposição Alguém que faça fotografia Que faça um projeto gráfico Que pense um plano de divulgação Que organize um projeto educativo Olha quantas atividades estão aí Tudo é gente trabalhando Quais são os benefícios para um país que investe em cultura? Nossa É o benefício de existir É o benefício de ser De poder ser identificado É o benefício de identificar-se Como nação Como expressão Como idioma Como De todas as formas De todas as formas A cultura É o que nós somos Para a gente terminar Eu queria que você deixasse uma mensagem A minha mensagem é de Primeiro uma recomendação Veja a arte Compartilhe a arte Encontre a sua forma de expressão E visite os espaços culturais Mais do que tudo Visite os espaços culturais Venha, venha ver Há muito de graça Há muito que é ofertado De portas abertas Em termos de shows De mostras De exposições Nós temos bibliotecas Nós temos galerias Nós temos cinema Nós temos muita atividade para ser vista Parte disso é gratuito Parte disso é subsidiado Parte disso custa caro Mas vale muito a pena É muito importante Ralph Goethe Eu agradeço Sua participação aqui No NBR Entrevista Eu que agradeço Sua gentileza de ver Me ouvir E a gente fica por aqui Se você gostou do programa E quiser rever É só acessar Nossa playlist Lá no Youtube E para terminar Esse programa Que foi recheado De arte e cultura Você vai ficar Com o maestro O Renio Quintas E a cantora Célia Porto Até mais Doce senhora dos lábios de mel Pedaço do céu Na terra Eu preciso lhe contar O que anda no meu peito Aqui nessa terra Já faz tempo que pousei Com meu disco voador Lá na serra do amor Que é bela Mas confesso Me encantei Quando vi seu doce Olhar Na tela Que bichinho Mais lindinho Meu pedaço Que bichinho Que bichinho Que bichinho Que bichinho Que bichinho Que bichinho A CIDADE NO BRASIL